Eles carregam as marcas do tempo no seu corpo e uma experiência de toda uma vida. Hoje, chamados de terceira idade, boa parte tem a necessidade de ter qualidade de vida. Nesse projeto, executado pela PAE e Prefeitura de Teresina, idosos em situação de vulnerabilidade social são acolhidos. Quando eles chegam aqui, normalmente eles chegam muito vulneráveis. Quando a gente diz vulnerabilidade, o que é? É sem apoio familiar, sem apoio familiar, sofre violência, violência física, violência psicológica, violência financeira, entendeu? Às vezes já estão em situação de rua. Eu posso citar um exemplo, a aposentadoria, que hoje os idosos daqui de Teresina, a maioria não tem aposentadoria, tem o BPC. Porque sempre trabalharam, mas nunca contribuíram com o INSS. Então eles não têm direito a uma aposentadoria, eles têm direito ao BPC. E ainda assim, é só um salário mínimo e a maioria, ou familiares ou alguém do vínculo comunitário, utiliza. O projeto Nosso Lar existe há dois anos e para muitos é um porto seguro para quem está sem esperança. Nós iniciamos nossas atividades em meados da pandemia do Covid-19, onde a Prefeitura Municipal de Teresina viu a necessidade de criar um local para abrigar os idosos que estavam em situação de rua, em situação de vulnerabilidade e criaram esse espaço para acolher esses idosos. Hoje eles são residentes da casa, eles moram conosco, são idosos que não têm ainda nenhum retorno de vínculo familiar e que a gente abriga esses idosos e dá para eles todo o suporte de alimentação, saúde, educação, porque a gente tem um trabalho também pedagógico aqui dentro, rotineiramente. A psicóloga do projeto explica como é o trabalho de transformação de cada um desses idosos. Eu trabalho bastante a questão da autonomia com eles, a questão da valorização deles, que eles têm valor na nossa sociedade. Trabalho a questão de empate entre eles aqui dentro, porque aqui nós somos uma família substituta, então a gente procura o máximo trazer a união entre eles. E eu costumo trazer essas atividades com eles por meio das escutas qualificadas que eu faço e observação. A cada escuta e observação eu faço um trabalho com o grupo ou com cada um. Os idosos da casa ganharam uma semana de atividades para celebrar a Semana do Idoso. É com muita alegria que a gente programa essa semana, que a gente se dedica a fazer para eles uma semana inteira de atividades, seja a roda de conversa, onde a gente trata direitos e deveres dos idosos, seja a questão da saúde mental, onde a gente tenta fazer o resgate da valorização desse idoso, da importância desse idoso na sociedade e para que eles entendam o seu papel diante da nossa sociedade. E aí a gente faz várias atividades voltadas como atividade de educação física, ginásticas laborais com os funcionários. Então é uma semana que envolve a equipe inteira, onde a gente faz, tenta trazer para esses idosos uma melhor qualidade de vida, mas tenta fazer o resgate como se o nosso lar realmente fosse uma família, porque é isso que nós somos aqui. Eles não querem muito, apenas um pouco de carinho, atenção e cuidados, pois nessa etapa da vida, gestos como esses são grandes na vida de quem muito viveu. O meu maior sonho era ter cabelo branco, porque eu sou de um tempo que o idoso era uma referência. Hoje o idoso é tratado como o véi, com o deboche. Eles tratavam ele com respeito, era uma referência. Os idosos, eles são pessoas de uma grande importância para a nossa sociedade. Foram pessoas que contribuíram, foram pessoas que foram pais, mães, irmãos, colegas. E que, assim, nossa sociedade, ela está crescendo a quantidade de idosos. Há uma expectativa de 2030 de termos 30% da população idosa, certo? Então, assim, o que eu peço é que a nossa sociedade respeite, tornem eles visíveis.